Oi gente, tudo bem? Tomara que a música não atrapalhe o meu vídeo e o YouTube não queira tirar Porque o pessoal tá cantando Gente, já chegou um tempinho, mas esqueci de mostrar pra vocês, pelo menos aqui em vídeo do YouTube Porque lá no Instagram eu mostrei os meus novos perfumes, a marca Paris, tá gente? E dessa vez eu peguei... Nossa, tá cheiroso Dessa vez eu peguei, inspirado no Dolce & Gabbana Red No Jimmy Choo Illicit No Creed, Aventos Masculino, que eu tinha vontade de conhecer E Bombom, de Victor & Hove, tá? Vamos começar no Dolce & Gabbana Red, que eu gosto muito Ele é o Elegance, tá? É a versão de 15ml Alguns dos perfumes da marca, eles têm versões de 100ml, tá? Vocês podem ver lá no site da marca mesmo Acabou que rasgue a caixinha, gente, ó E... Eu amo o Dolce & Gabbana Red, né? Delicioso É aquele cheirinho sabonetado do Dolce & Gabbana Red Só que muito feminino, muito marcante, muito presente Ai, põe na minha boca É perfumão, tá? Perfumão mesmo, mas tem essa vibe bem sabonetada Bem mais vintage Que pode dizer que algumas pessoas não gostem Eu adoro Eu gosto mais do Red do que o Light Blue, tá, gente? Que é bem famoso Ai, o outro que eu tava muito curiosa em conhecer É esse Happiness aqui Que é do Jimmy Choo Illicit Vou tentar deixar foto pra vocês Ó 15ml também E... Eu não conhecia nada, assim, do cheiro Então eu fui totalmente crua Eu quero ter os outros também da marca que eu não conheço Esse daqui, gente, me lembrou um pouquinho Vai na vibe, assim, do Linda, do Boticário, sabe? Mas ele é muito, muito cheiro de rica Muito aberto Muito floral, adocicado Porém ele é muito mais cheiro de rica mesmo, sabe? Esse pessoal lá despertou Mas delicioso Levemente adocicado Perfume delicioso mesmo, tá? Gostei muito também de conhecer Medida do tempo que eu ia usando Eu falo mais pra vocês também, tá? O outro também é o Bombom Da Victoria & Hoff Se eu não me engano Vou deixar a foto E o nome dele é Delice Woman É só Delice, na verdade Woman é porque é feminino 15ml também E eu achava que ele ia ser super gourmand Super doção Mas não é assim Pelo que eu vi Pelo que eu lembro, ó Ele é um doce Mas ele é um doce mais cremoso Sabe? Ele não é balinha Não é balinha Por mais que ele é bombom Ele não é balinha O nome, né? Ele é adocicado Mas eu acho ele na medida certa Eu não acho ele super, super doce, não Dá pra usar no calor? Eu acho que não Mas, assim Em tempos mais frescos Existem perfumes mais Melados que ele Tá? Mas é um doce muito gostoso Um caramelo gostoso Um cheiro bem, bem delicioso mesmo Que eu gostei bastante Tá? Bem cheiroso mesmo Todos eles tem a fixação até boa, tá, gente? Eu acho que é porque parfum concentra muito É parfum, não A marca Paris concentra muito Ela ia falar que eles são igual parfum Os perfumes, né? Mas, assim Porque tá escrito parfum, tá vendo? É Mas eu acho que eles São mais um áudio parfum Dos paletes, assim E agora Esse aqui é o masculino Que eu queria conhecer Eu até vou pegar outros masculinos também Que é o Trusty Que é do Aventus Creed masculino Tá? Todo mundo sempre falou do abacaxi Tá, coisa assim E ele é bem Ele é bem picante A senhora também é picante, sabe? Me lembrou um pouquinho O Aventus Creed feminino Só que ele tem uma coisa mais pesada Assim nele, sabe? Mas é bem vibe de perfume De homem rico também Esses perfumes, assim, gente Geralmente é de nicho Coisa assim As notas, elas são mais naturais Parece que realmente Tô sentindo A nota das coisas Como se tivesse Uma canela Um eucalipto Uma coisa meio assim Tá? Bem cheiroso também Mas foi o que eu menos gostei Entre os quatro, tá? Então, gente Foram esses Quatro aqui Caso vocês queiram comprar Eles com Um Assim, sozinhos Como Como cliente mesmo Vocês podem Tentar encontrar Um contato comigo Ou no Instagram Direct Ou me manda um e-mail Pra mim ver se eu consigo Pra vocês Ou caso vocês queiram Pagar a metade do preço Vocês cadastram o link Onde que eu deixei pra vocês No box de informações, tá? No caso, se for comprar Só o perfume Aí vai comprar o preço inteiro Dele Que seria 36 reais E se fazer o cadastro Lá no link Vocês conseguem comprar Por 18 Ou seja, se for comprar um Vocês compram dois, tá? Só que quando você faz o cadastro Geralmente você tem que comprar O kit, né? Se você for Como se fosse revendedor De pavão ou natura Sim, você compra o kit Com 10 perfumes Já saindo pela metade do preço E depois desses 10 Você pode ir comprando Um, dois, avulso Não só os perfumes Mas os outros produtos Também saem por 50%, né? Pela metade do preço Qualquer produto lá no site, tá? Então eu acho que compensa também É bom que 10 perfumes Você já conhece bastante perfumes Já vai ter pra muito tempo E vocês podem revender também Caso vocês queiram Caso não Vocês podem usar pra uso próprio Igual eu mesma uso Eu acho que compensa, né? Porque aí eu consigo comprar Mais barato, né, gente? Eu fiz a compra desse daqui E esse daqui saiu Pela metade do preço Eu acho que compensa bastante, tá bom? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo